Oi, designers e criativos! Tudo bem? Sejam bem-vindos à primeiríssima análise de portfólios aqui no canal. Vocês me pediram muito por esse tipo de vídeo aqui no YouTube, lá na minha conta do Instagram, então eu decidi trazer, finalmente, análise de portfólio pra este canal. Eu vou trazer outras vezes, com mais frequência, mas nesse primeiro momento eu pedi pra vocês fazerem a inscrição que eu ia escolher cinco portfólios para avaliar aqui neste vídeo e eu vou fazer uma análise completa. Então eu selecionei os cinco portfólios que eu acreditava que as dicas iriam servir pra mais pessoas. Eu recebi mais de 50 portfólios. Se você não foi selecionado, não fique chateado, mas continue assistindo esse vídeo que as dicas desses portfólios que eu vou avaliar com certeza vão te servir também. Vamos lá? O primeiro portfólio que eu vou analisar é da Carolina Diniz. Eu peguei esse portfólio que me chamou a atenção algumas coisas. A primeira delas é que está sem capa, eu não sei se é a estética que você quer adotar, mas se você puder adicionar uma capa, eu acho que é uma questão a mais que tu ganha aqui dentro do Behance. Por quê? Você consegue imprimir melhor a sua identidade visual, você consegue, de repente, colocar uma frase de impacto ali pro seu portfólio, você consegue colocar algumas informações, você consegue utilizar essa capa pra trazer mais personalidade pro teu portfólio, já que dentro do Behance a gente não pode estilizar tanto, né? Então fica aqui de sugestão pra você, pra você adicionar uma capa caso você queira e tenha interesse, é claro. Outra coisa que me chamou muita atenção é que você colocou estudante. Eu de você tirava essa palavra estudante e colocava designer gráfica, designer de marcas, designer de embalagens, dependendo do que você atua. Eu batendo o olho aqui, eu já consigo perceber que a tua área principal de atuação é designer de marcas. Então eu substituiria a palavra estudante para designer de marcas, porque apesar de você ser também estudante, você também é designer de marcas, porque você já está com clientes aqui e já está fazendo projetos. Então seria esse pequeno ajuste. Vamos aqui pra baixo no Sobre Você, pra gente ver algumas informações. Oi, meu nome é Carolina Diniz, tenho 17 anos, sou calora de design e apaixonada por essa área. Bom, aqui você consegue falar que você está estudando design gráfico. Então é legal que você coloque lá que você é designer e aqui que você está estudando na área. Isso já diz tudo que você está atuando na área, mas que você também é estudante. Meu foco atualmente são identidades visuais. Isso, então foi mais ou menos o que eu imaginei. O meu objetivo é solucionar problemas de uma forma criativa mais simples. Eu acho que tu pode desenvolver um pouquinho melhor essa tua frase, pra que você consiga imprimir melhor a tua personalidade atrás dela. Então, por que eu faço projetos e qual que é o meu diferencial em relação a outros designers? Porque todo designer, ele soluciona problemas, mas qual que é o teu diferencial ali, né? Você fala de uma forma criativa, mas simples. Eu acho que eu trocaria essa palavra simples, talvez pode ter uma conotação um pouco... Assim, pra quem lê pode soar um pouco simplista, que você talvez não tem tantos detalhes, que você não se importa com os detalhes. Então eu trocaria esse simples, talvez, por minimalista, talvez? Será que é isso que você vai querendo dizer? O que você está querendo dizer com o simples? Se você desmembrar melhor essa palavra simples e substituí-la, eu acho que fica melhor aqui no teu portfólio. Além disso, eu acho que você poderia também acrescentar os softwares que você trabalha, caso você tenha o Adobe assinado, né? Você pode acrescentar aqui os softwares. E as redes sociais, que eu vi que você colocou o link do Instagram aqui em cima, aqui no Behance tem a opção de botão. Então você pode colocar o botão pra rede social, que eu acho que fica esteticamente mais agradável. De restante, é isso aqui no Sobre Você. Eu acho que a imagem tá legal. Você optou pelo preto e branco. Eu acho que tá bastante condizente com o estilo do seu trabalho. E também tá bem próxima do rosto, tá bem clara. Então eu consigo ver bem o seu rosto, ver a sua roupa, enfim. Eu acho que tá bem legal a sua imagem. Eu só chamaria atenção pra outras coisas agora. Depois desses ajustes básicos que a gente conversou ali no Sobre Você, e ali na descrição Sobre Você, tem algumas questões aqui que me chamam a atenção. Porque além de projetos de identidade visual, você possui alguns projetos como, por exemplo, uma manipulação de imagem. Só deixa eu abrir o projeto aqui pra gente conversar melhor. Aqui tem uma imagem que é manipulação, né? Você pegou uma imagem de um cookie e manipulou ela, e botou um fundo aqui, e escreveu, fez um título aqui. Como você trabalha com foco na identidade visual, eu acho que essa manipulação de imagem, ela não é tão interessante no teu portfólio. A não ser que você queira trabalhar com identidade visual e manipulação de imagens. Mas, caso você queira focar apenas em identidade visual, ou você prefere clientes de identidade visual, eu te aconselharia a tirar esse trabalho. Até porque a apresentação desse trabalho não tá tão agradável assim, porque você poderia utilizar, por exemplo, melhor a área aqui que o Adobe te entrega, e também explorar melhor essa imagem do antes e depois. Então, eu particularmente removeria esse trabalho, já que a gente tem trabalhos de identidade visual. Aqui, por exemplo, tem campanhas, né? Campanhas publicitárias de estofados aqui. Eu também removeria esses projetos, porque eu acho que não faz muito sentido, a não ser que você realmente queira trabalhar também com mídias sociais. Daí você deixa esse tipo de projeto, porém acrescenta mais e organiza de uma forma melhor, pra que o teu cliente bata o olho e consiga ver o que você faz. Além disso, eu vou dar algumas sugestões também dentro dos projetos. Primeiro, na capa. Eu acho interessante a gente nunca entregar toda a identidade visual, a identidade visual completa na capa do projeto. Por quê? Assim, a gente não desperta tanto a curiosidade do cliente. E se você colocar apenas o símbolo, ou apenas o nome, apenas um detalhe daquele projeto, você desperta a curiosidade pro teu cliente entrar e olhar mais informações do projeto. Então, eu vou clicar nesse projeto aqui pra gente ver como ele tá. Eu acho que tá bem legal a apresentação da capa. Eu só trocaria a capa aqui também, não deixava o projeto completo, pra gerar aquela curiosidade do teu cliente. Então, ele vai ler primeiro sobre você. Eu achei bem legal, vou te elogiar pela descrição sobre o projeto, o objetivo da identidade visual, né? Com quem que você tá trabalhando, quem são seus clientes. Eu achei muito legal esse mood board, bem consistente, as imagens estão conversando, são famílias felizes, realizando sonhos. Então, eu acho que tem muito sentido pro teu projeto. Aqui a gente vê a construção do símbolo, então, a justificativa das suas escolhas. E é uma corretora de imóveis, certo? É um projeto pessoal, no caso, né? Eu acho que a paleta de cores também tá bem legal. E o mock-up que você utilizou também tá bem coerente. Lembrando que o objetivo aqui não é a gente avaliar o projeto em si, mas sim o portfólio, né? Mas estou dando aqui algumas considerações sobre o projeto. Eu não sei por que dessa bag, né? Dessa ecobag, não sei qual que é a aplicação. Pra mim, ficou um pouco perdido aqui no meio. Não sei se tem relação, se vai alguma papelada dentro dessa ecobag, enfim. Mas a gente precisa tomar cuidado pra colocar mock-ups que fazem sentido pro nosso cliente. Aqui seria uma simulação de site, tá bem legal. E fechou o projeto. Eu acho que eu acrescentaria mais algumas informações, como, por exemplo, justificar as escolhas das fontes. Eu acho que é bem interessante pra apresentação do teu cliente. Mas eu acho que essa apresentação tá bem limpa e tá bem legal. Então, são pequenos ajustes que, se você fizer aqui, você vai mudar toda a percepção do teu projeto, enfim. Então, acho que se você não entregar tudo na capa, entrega, sim, aquela parte na capa pra dar a curiosidade, mas não mostra tudo. Pra pessoa se sentir estimulada a ver os projetos. Aqui também tem uma apresentação, imagens de referência, o conceito, aqui você explicou a criação do símbolo, os adjetivos, aqui você colocou as fontes, só não justificou as escolhas, a paleta, as variações, aplicações. Eu acho que aqui tá bem consistente, os mockups estão consistentes também. A gente tem que cuidar com a papelaria, né? De repente, eu vejo que algumas... Aqui não foi o caso, mas algumas pessoas acabam aplicando a papelaria em vários tipos de mockups, às vezes o mesmo tipo de papel. Por exemplo, agenda em 3, 4 mockups. Então, só pra cuidar, pra não exagerar nos mockups de papelaria, mas aqui não foi o caso, você apenas apresentou os cartões de visita e o papel, e aqui é um envelope e também uma agenda. Aqui, visualizando o projeto, eu só tenho a obrigada. Então, Carol, pro teu portfólio, eu indico você ajustar uma capa, aproveitar essa capa pra você trazer mais a sua personalidade, ajustar os botões nas redes sociais, e falar melhor sobre você e sobre os seus projetos. Além disso, também remova os projetos que não estão fazendo tanto sentido assim, pro seu trabalho, pra sua personalidade, e pra área de atuação que você quer caminhar. Aqui nós temos o portfólio do Ferreira Arts. Ferreira, o que eu te daria de sugestão, já batendo o olho aqui, é a capa também, assim como eu falei no portfólio da Carol, e vocês vão ver que agora vão se repetir algumas dicas, porque são alguns erros comuns que a gente comete, que são fáceis de ajustar no nosso portfólio. Aqui você colocou apenas designer. Designer de quê? Pode ser de várias coisas. Então, se você é um designer gráfico, coloca designer gráfico, que eu acho que o quanto mais claro você deixar pro seu cliente, melhor. Eu melhoraria essa imagem de perfil. Eu acho que você poderia colocar uma imagem um pouco mais de frente, aqui do seu rosto, e trazer um pouquinho mais de luminosidade. Eu acho que ela tá um pouquinho apagada aqui. Mas também pode manter o preto e branco, se for de sua preferência. Arrastando aqui pra baixo, eu vi que você acrescentou as ferramentas que utiliza, então eu achei bem legal que você colocou essas ferramentas. Eu senti falta de um local onde me mande pras suas redes sociais, então eu encontro o seu WhatsApp, eu encontro o seu perfil de Instagram, as suas redes sociais. Então, você pode aplicar aqui dentro do Behance, porque se a pessoa chegar aqui no Behance, ela consegue ter acesso às suas redes sociais e os seus contatos, caso ela não queira entrar em contato com você por aqui. Outra coisa que eu vou chamar a atenção, aqui no Sobre Mim. Eu vi que você utilizou uma frase de impacto, né? Design dá ao mundo algo que ele não sabia que sentia falta. Acho bem legal essa frase de impacto, mas eu daria de sugestão pra você passar essa frase lá pra sua capa, então, e utilizar o Sobre Mim pra você falar sobre você mesmo. Quanto tempo você está na área, você estuda, você já estudou, sua idade, seus interesses, e o que você tem de diferencial dos demais designers. Eu acho bem legal você aproveitar pra explorar bem o Sobre Você, porque o cliente gosta de te conhecer melhor. Eu vi que você trabalha bastante com criativos pra mídias sociais. Eu achei legal que você separou por nichos diferentes aqui, colocou capas. Eu acho legal essa estratégia ser adotada. Eu vou abrir aqui um projeto pra gente ver melhor. Aqui no projeto, eu daria de sugestão você organizar a sua apresentação. Então, coloca uma capa falando projetos de mídias sociais, do nicho tal, que no caso de advocacia. Coloca uma breve descrição sobre o trabalho que você desenvolveu, justifica a escolha das cores, das fontes. Eu acho que você consegue agregar mais valor ainda pra esses projetos. E você também consegue organizar de uma maneira melhor também. Eu acho que é uma sugestão que fica, e você pode acrescentar as demais sessões do seu projeto. Vamos ver como estão as outras aqui. Aqui eu vi que você já colocou uma capinha e já falou melhor sobre o processo. Então, acho que é legal você fazer isso nos seus outros projetos também, pra você justificar melhor as escolhas que fez. E aqui é legal que a gente consegue observar os projetos. Eu creio que seja um projeto fictício, né? E eu vi que você colocou aqui a palavra autoral. Todo projeto que o designer faz deveria ser autoral, né? No caso, ele que fez. Então, eu acho que tu pode remover essa palavra autoral ali. A não ser que ela esteja com outra conotação. Outra sugestão, que eu não dei lá no perfil da Carol, no portfólio da Carol, que eu não lembro se eu falei ou não, mas vamos trazer pra cá. E se a Carol está nessa parte aqui do vídeo, pega essa dica também. Aqui, nós vemos imobiliária sustentável, social media advocacia. Aqui, show, social media advocacia, porque justifica que tipo de projeto que o cliente vai encontrar. Eu acho bem importante a gente deixar escancarada a informação pro nosso cliente, pra ele entender, compreender o máximo possível que a gente está fazendo ali. Aqui só está imobiliária sustentável. Eu de você colocaria social media imobiliária sustentável, ou social media imobiliária, fala do nicho ali. Eu acho que a gente descreve melhor, quando a gente descreve, a gente consegue ter um melhor aproveitamento também do cliente que está vendo o nosso portfólio. Aqui, você pode explorar melhor o espaço aqui. Então, fiquem de olho no espaço do Behance, nos ajustes. O Behance possui diversos ajustes pra que a imagem fique preenchendo como um todo. Então, ele tem algumas especificações na hora de colocar as imagens. No mais, era isso. Sobre o trabalho, eu não vou entrar tanto a fundo. A gente está mais avaliando o projeto mesmo, né? No caso, o portfólio, não o projeto. Mas eu acho que está bem consistente. Como você trabalha com social media, eu vejo aqui apenas projetos de social media. Acho isso bem legal. Gosto também dessa ideia de capas. Acho que traz um pouco mais de organização para o nosso portfólio, né? Aqui eu vejo que tem um criativo solto. Eu removeria esse projeto. Acho que ele já não está mais tão condizente com os outros projetos que você realiza. Ou então, fazer outros criativos do mesmo nicho e encaixar esse projeto dentro. Porque ele está aqui solto, sem nenhuma sustentação. Se você manipulou, então traz mais informações sobre esse projeto, se você acha que ele é relevante. E eu também removeria esse. Porque também é outro projeto solto que está aqui, sem muita justificativa. E eu também acho que desse projeto, para os mais recentes, você melhorou bastante. Então, são apenas esses ajustes que vão fazer toda a diferença aqui no teu portfólio, Ferreira. Agora nós vamos analisar a imagem da Fabienne. Fabienne, você também está sem capa. Então, a mesma dica que eu dei para as outras pessoas, acho que ela se aplica a você. Você colocou aqui BW Marketing, que eu acho que é a sua agência, talvez a empresa onde você trabalha. E colocou aqui o site também. Então, legal. A gente consegue acessar também um site para ter mais informações sobre a empresa. Sobre a tua imagem, eu tragui uma imagem com um pouquinho mais de distância do seu rosto, porque ela está cortando um pouco a tua testa, está muito próxima do rosto. Eu tragui uma imagem um pouco mais distante, um pouco mais profissional. Vindo aqui para baixo, a gente consegue ter acesso através de botão para a sua rede social profissional. Acho isso bem importante. Foi a dica que eu passei nos outros portfólios. Você também coloca as ferramentas que você utiliza. Eu senti falta de um sobre mim. O sobre mim é muito importante para que o cliente te conheça, ele saiba quanto tempo você está na área, onde você atua, como você atua, para que ele tenha mais confiança e te veja como uma autoridade. Então, acho bem importante você sim colocar o sobre mim. Vindo para cá, eu consigo ver que a maioria dos projetos que você desenvolve são de identidade visual. E aí, se eu rolo aqui para baixo, a gente já tem os projetos mais antigos, como por exemplo, uma manipulação de imagem. Assim como nos outros portfólios que eu analisei, eu acho que essa manipulação de imagem também está muito solta aqui no teu portfólio. Eu acho que ela já não faz mais tanto sentido para ti e ela não está mais condizente com os teus projetos mais recentes. Podemos ver os projetos mais recentes um pouco mais minimalistas, mais sérios, né? Então, eu acho que você poderia, talvez, tirar aquele projeto lá do seu portfólio e trazer projetos mais recentes. Aqui eu vi que você tem um capricho muito grande falando sobre a empresa, a tradução também para inglês. Você fala sobre o conceito, coloca imagens, esse projeto aqui está muito bem construído e bem apresentado também. As aplicações também estão bem legais, os mockups. Meus parabéns por esse projeto, está bem bacana. Acredito que são pequenos ajustes no teu portfólio que vão fazer toda a diferença. Aqui eu vejo bastante consistência nesses primeiros seis aqui. E aqui para baixo eu já vejo eles menos consistentes com o que você desenvolve hoje. Então, cogita, talvez, você remover um pouco de projeto aí. Deixe os mais recentes, o que você acredita que mais te representa, para que você deixe o teu portfólio bem limpo. E para que o cliente também enxergue melhor o teu trabalho e que ele veja o tipo de trabalho que você realiza. As suas identidades visuais estão bem legais, bem apresentadas, os mockups bem consistentes. Então, não tem necessidade de você manter tantos projetos assim. Às vezes, um projeto que você deixa ali, que não tem mais a tua personalidade, que não imprime mais o teu trabalho, pode acabar te prejudicando. Então, são pequenos ajustes também que vão fazer toda a diferença no teu portfólio. E aproveita aí a capa, o espaço da capa, para você colocar uma frase de impacto legal também. Para vocês não falarem que eu peguei só o portfólio do Behance, eu peguei também portfólios Insight, para avaliar aqui junto com vocês. Porque caso o teu portfólio seja Insight, ou você pretenda fazê-lo, você pega aqui algumas dicas também. Já de cara, eu vejo o logo bem grande e uma barra aqui em cima, que é para algumas informações. Eu substituiria esse inglês para português, a não ser que você realmente atenda clientes de fora. Se você não atende clientes de fora, não vejo sentido para manter em inglês. Ok? Eu também trocaria esse logo aqui, deixaria um pouco menor. Ele está com a resolução um pouquinho baixa, então tem que tomar cuidado com isso. E talvez você poderia trazer uma imagem aqui para essa apresentação. Tem uma área aqui muito grande para ser utilizada, e eu acho que você pode explorar melhor essa área. Aqui eu vejo que tem uma imagem sua, está bem legal, bem profissional. E tem uma breve descrição sobre você também, nas áreas que trabalhou, quantos anos tem, onde mora, e qual que é a sua área de atuação. Eu achei bem legal essa sua apresentação. Aqui fala um pouco dos serviços que você realiza, né? Social Media, Identidade Visual, Criativos Avulsos. Eu daria de sugestão você colocar isso aqui num espaço só, porque está muito grande e rola muitas vezes para conhecer todos os seus serviços. E aí, caso você queira escrever melhor sobre cada um deles, talvez você anexar uma nova página para eu ir conhecer. Mas eu separei esse portfólio, que ele me chamou muita atenção, por quê? Porque eu não consigo ver nenhum trabalho seu aqui no portfólio. Só fala sobre o que você faz, mas não tem os seus trabalhos. Então eu acho disso uma importância dentro de um portfólio, você colocar os trabalhos que você realiza. Projetos de social media que você já trabalhou, identidades visuais que você já fez, para que o cliente realmente confie no seu trabalho. Se eu fosse uma possível cliente sua, eu tinha achado tudo muito legal, muito maravilhoso, a sua apresentação. Porém, eu ia ficar com uma desconfiança, porque eu não vi nenhum trabalho aqui. Então, acrescenta trabalhos aqui, projetos, para que o seu cliente conheça o que você desenvolve. Eu acho bem importante isso. E se você ainda não tem clientes reais, ainda não possui projetos, você pode praticar com projetos fictícios. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre, eu vou deixar no card aqui em cima, para você conhecer como que funcionam os projetos fictícios. Agora nós vamos para o último portfólio, o portfólio da Amanda, que também é um portfólio de site. Nós temos aqui um botão para chat, onde eu consigo conversar com ela, fazer alguma dúvida. Eu achei muito legal que imprime uma personalidade. Batendo o olho aqui, eu vejo algo minimalista, mais feminino, mais delicado, suave também e um pouco orgânico. Então, eu achei bem legal. Essa imagem está um pouco grande demais. Eu te aconselho a cortar um pouquinho essa imagem, para que eu não precise rolar tanto para chegar no portfólio. Aqui tem um sobre você, uma apresentação, falando um pouco das coisas que você gosta, de como você trabalha, com as coisas que você trabalha. E eu achei bem legal também essas ilustrações aqui nas laterais. A gente consegue também ver os serviços, então achei legal que você organizou por sessões cada tipo de serviço. Então, criação de identidade visual e consultoria, gerenciamento de redes sociais, criação de material visual, digital e gráfico, ilustrações em breve. Eu acho que você deve estar fazendo o curso, deve estar em treinamento. Bem legal esse em breve aqui, que a pessoa já consegue ter uma noção de que você está estudando mais e tendo mais conhecimento sobre. Se eu clicar aqui em ver detalhes, eu consigo ter uma descrição dos seus serviços. E eu vi que você colocou a partir de tal valor. Eu recomendo você remover isso do teu portfólio. Às vezes tu acaba espantando um cliente sem necessidade, porque tu não justificou o teu projeto, tu não se apresentou, ele não te conhece muito bem ainda, e às vezes você não tem tempo para conversar com esse cliente para você justificar esse valor. Então eu evitaria de colocar, porque pode soar ou barato demais ou caro demais, dependendo de quem você está conversando e do seu público-alvo. E às vezes apenas a pessoa batendo o olho aqui no valor, ela vai acabar desistindo. Então eu faria esse pequeno ajuste aqui na parte aqui da descrição dos serviços. Voltando aqui na página inicial, aqui no final também consigo ter a tua rede social e o teu e-mail. Eu indico você também colocar um telefone de WhatsApp, caso você tenha, para que a pessoa consiga entrar em contato com você também através de um número, eu acho bem importante. Agora nós vamos para a parte que nos interessa, que aqui é o portfólio, os trabalhos que você realiza. Está bem legal a separação sobre serviços, tem uma aba para blog também. E aqui a gente consegue ver a seleção de trabalhos mais decentes. Você pode encontrar mais no Instagram. Achei legal que você use também como portfólio, mas o teu portfólio principal está aqui. Aqui tem alguns trabalhos que você realiza, acredito que sejam criativos para mídias sociais, mas eu vejo que aqui está tudo muito misturado. Mas vamos lá que vamos entrar em algum desses para a gente ver se você fala mais sobre o projeto. Abrindo o projeto, eu senti falta de uma descrição sobre cada projeto. Já que a pessoa clica, ela consegue ver mais, entrar em uma nova página, você pode colocar uma descrição. E de repente, colocar também o que você fez aqui, é um projeto para mídia social? Eu sei porque eu sou designer, mas o teu cliente pode não saber. Então, descreve bem o que você fez ali, com o que você trabalhou, que é bem importante. Outro detalhe muito legal, você falou que faz diferentes serviços, né? Que você presta serviços para mídias sociais, identidades visuais também. Então, eu aconselho você a colocar projetos dos outros serviços que você realiza também, caso você queira atrair clientes. Por exemplo, quer atrair clientes de identidade visual? Faça ao menos um projeto fictício de identidade visual, caso você ainda não tenha cliente, para colocar ali no seu portfólio. Porque aí o teu cliente consegue ver projetos de outras áreas, e se interessar pelo teu trabalho, e fechar um job contigo. Isso vai gerar confiança, e também vai atrair olhares de pessoas que são teus clientes em potencial. Mas acho que está bem legal o teu site, o teu portfólio, com esses pequenos ajustes, você vai conseguir potencializar ainda mais os seus resultados. Eu fiz uma enquete aqui no YouTube, e muitas pessoas me responderam que não mandaram o portfólio para análise, porque sequer tem um portfólio. Pensando nessas pessoas, eu desenvolvi um projeto que estou há um mês, e pouquinho, trabalhando, que se chama Destrave Seu Portfólio. O Destrave Seu Portfólio é um combo com diversos materiais, que vão te ajudar a literalmente destravar o seu portfólio, e você sair do zero para um portfólio completo na plataforma que quiser. Então, se você ainda não tem um portfólio, mas quer colocar em prática seu portfólio do absoluto zero, ou fazer os seus primeiros trabalhos e conquistar os seus primeiros clientes, eu tenho uma lista de espera do Destrave Seu Portfólio, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Caso você tenha interesse em saber mais sobre o projeto, e entrar na lista de espera, basta você fazer a inscrição, que você vai receber via e-mail, em primeira mão, as novidades. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela dois vídeos, que são continuações desse assunto. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!